Eis-me aqui, eu sou Vanilda Pereira do canal Vanilda Pereira Apresentando o que tem no canal Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanilda Pereira Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos bater um papo bem legal Um assunto bem interessante que eu estou vendo acontecer muito aí na plataforma E eu queria comentar sobre esse assunto, inclusive dar a minha opinião Vanilda, qual é o assunto que você quer dar a sua opinião? A minha opinião hoje eu quero dar sobre a lei do retorno A lei do retorno, tem até um canal aí que chama a lei do retorno Quando a pessoa põe o nome no canal a lei do retorno Dá a impressão que é ele o criador, é ele Deus Porque a lei do retorno foi criada por Deus Que alguns chamam de lei do retorno, outros chamam de karma Mas a Bíblia fala sobre essa lei e na Bíblia chama-se de lei da semeadura O plantio, lei do plantio, da colheta Você plantou, você vai ter que colher O que plantarás, você ceifarás Quer dizer, o que plantarás, você colherá No final, se você for analisar, é a mesma coisa Então as pessoas colocam o nome no canal Lei do retorno Então o que acontece? E aí devido ao que aconteceu comigo Muitas pessoas dizem que foi a lei do retorno Dizem que foi a lei do retorno É uma coisa que me chamou a atenção A condição de quem diz que é a lei do retorno Eu sempre digo para vocês aqui Que para a gente, a gente tem que ter muito cuidado Quando a gente vai pedir justiça para Deus Você só pode pedir justiça para Deus Se você for uma pessoa inocente E aqui eu não vejo inocência em ninguém Quem está, está porque quer Quem saiu, saiu porque quis Quem aprontou, aprontou porque quis Não foi obrigada Não foi obrigada Então assim, ninguém é inocente Mas todo mundo quer ser inocente E quase todo mundo quer pagar de boa moça Inclusive fizeram um vídeo para mim aí Mas eu não fui assistir Mas boa coisa não deve ser Desse canal Lei do Retorno Tem pessoas que Gente, é muito impressionante A lei do retorno, para mim A minha opinião sobre a lei do retorno Que nada mais nada é Do que a lei da semeadura O que você planta Você vai colher E tem duas formas de você plantar E tem duas formas de você colher Tanto você planta na carne Como você planta no espírito No meu ponto de vista Como assim, Vanilda? Se você planta na carne É quando você adultera Quando você rouba Quando você calunia Quando você levanta o falso estemunho Quando você passa a perna nos outros Está entendendo? São o plantio da carne Mas tem também o plantio do espírito Quando você não vigia Quando você não vigia Na parte espiritual Você faz coisas que não deve Na parte espiritual Também tem a colheita Uma coisa está ligada à outra E o que acontece? E eu vejo muita gente Plantando na carne Plantio feio mesmo E falando Ter coragem de abrir a boca Para comemorar Alguma coisa que aconteceu com alguém Sem ter condições Sendo que planta Descancanadamente Coisas horrendas Vamos falar, por exemplo Sobre esse canal Lei do Retorno Que se quiser Pode abrir 10, 20, 30 vídeos Sobre mim Eu não estou nem aí Entendeu? Eu não estou nem aí Ter coragem ainda Não tem vergonha na cara Porque se eu tivesse vergonha na cara Nem abria vídeo Para falar de mim Nem bem Nem mal Eu não fui lá para saber Não sei se falou bem Mas não sei se falou mal Mas falando bem ou falando mal Eu falo porque não tem vergonha na cara Né? Essa pessoa, por exemplo Deu superchat Do meu canal De 20 reais Achou que estava me sustentando Né? Outra coisa Essa pessoa Falou uma coisa De todas as coisas que aconteceu Todas Todas as coisas que aconteceu Essa pessoa disse Que eu Vanilda Pereira Fiz uma proposta para ela Que se ela me desse 30 a 40 mil reais Ela fez isso Falou em vídeo Se não apagou Está por aí ainda E com certeza Muita gente viu Se ela Eu pedi Eu fiz uma proposta para ela De ela me dar 30 a 40 mil reais Para me cancelar O CPF de uma pessoa Né? Eu quero morrer Dura e esturricada Entendeu? Se Deus é Deus Entendeu? Eu quero morrer Dura e esturricada Se eu fizer essa proposta De 30 a 40 mil Para ela Para cancelar o CPF De uma pessoa E ela veio a pouco E ela veio a pouco Dizer isso Né? Aí vem falar Sobre a lei do retorno Não só sobre a minha pessoa Como várias outras pessoas Ela fala sobre a lei do retorno Inclusive Botou o nome do canal Lei do retorno E não é só ela Tem outras pessoas também Que fala sobre isso Né? E para mim A lei do retorno Não é mais nada Nada menos Do que a lei Da semeadura Né? O que você plantar Você vai colher Deus deu para a gente O livre arbítrio Ele não obriga a gente A gente plantar nada Mas Você vai colher O que plantou Né? Muitas vezes O plantio é rápido E muitas vezes O plantio é mais tardio Eu, por exemplo Muita gente acha Que o que aconteceu comigo Foi a lei do retorno Né? A lei da semeadura O que eu plantei Eu colhi Né? Aí eu estou aqui pensando Esperando ver É Como que será Como que será A colheta Dessa senhora Que tem um canal Chamado Lei do retorno Que não tem um pingo De vergonha na cara Entendeu? Nem de amor próprio Porque além de não ter vergonha na cara Não tem amor próprio Para abrir um vídeo E falar de mim Seja falar bem Ou falar mal Porque se tivesse Um pingo de bom senso Um pingo de vergonha na cara Não falaria nem bem Nem mal Simplesmente Enterrava o assunto É como se fosse uma pessoa Morta e enterrada Né? Eu fico pensando Como é que vai ser A colheta dela Porque eu conheço Muito bem As astimãs do diabo Né? Eu fico pensando Como é que vai ser A colheta dela Uma pessoa que vem a público Faz o ritual De feitiçaria Exatamente Faz o ritual De feitiçaria Ao vivo Gravado Para todo mundo Ver É Declarando ali Entendeu? Que logo logo Aquelas pessoas estariam Desaparecidas Da face da terra Eu não me recordo Se eram cinco Ou se eram seis pessoas Mas eu acho Que era seis Talvez ela retirou O vídeo do canal Mas muita gente Viu esse vídeo Aí eu fico pensando Aí Dona Lei do Retorno A santinha A deusa A justiceira A juíza Que julga tudo Que decide Quem está certo e errado E ela sempre Está certinha Eu fico pensando Como será a sua colheta Eu sofri um acidente Eu devo Eu sofri um acidente Com a panela de pressão E já fiz a minha colheta E como será a sua Que queria matar Seis pessoas De uma vez só Com obra de bruxaria Ainda tem coragem Ainda de usar a Bíblia E brincar com Deus Entendeu? Como será a sua colheta? Você já pensou Que eu fui uma panela de pressão Mas no seu caso Pode ser um bujão? Se tiver seu marido Seu filho Suas irmãs Mais alguém Dentro da casa Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar Se tiver você no seu carro Você, seu marido Seu filho E mais uns três pessoas Da sua família Dentro do carro E o carro explodir Já parou para pensar nisso? Dona lei do retorno Você já parou para pensar nisso? Essa por que eu estou te falando isso? Porque é lei da semeadura Plantou Para ter que colher Você não disse que eu estou colhendo? E você não disse que outras pessoas Também estão colhendo? E você? Que desejou a morte De seis pessoas Gente, se eu não me engano Foi seis Seis pessoas Se alguém estiver errado Quem assistiu esse vídeo Me corrija Se foi cinco Mas para mim foi seis Inclusive Uma dessas Era a mulher decidida E outra era as profundezas Teve mais algumas pessoas Que estavam nisso também Mas foram seis Que você fez um ritual De feitiçaria Ter coragem De abrir um vídeo Descancaradamente Entendeu? Fazendo obras De bruxaria Para a morte Dessas pessoas E disse que era só Esperar E o seu feitiço Não funcionou Mas você fez A sua intenção É que essas pessoas Morressem Entendeu? Aí eu fico Eu te pergunto Como será O retorno Para você Se você desejou A morte De seis Já pensou Se você tiver Tudo Essa colheita Tudo de uma vez Só Às vezes O plantio Ele é tardio Mas você não escapa Dele não Tá? E eu vou falar Uma coisa para vocês A lei Gente A lei da semeadura Que muita gente chama De lei do retorno E outros chamam De carma É a mesma coisa Esse negócio De lei do retorno Ela é bíblica Tá? Ainda mais a bíblia Fala sobre a lei da semeadura E realmente O que a gente planta A gente colhe Né? A gente planta A gente colhe Mas nem tudo também É A lei do retorno Nem tudo também É a lei da semeadura Muitas vezes acontece Laços do diabo Exatamente Laços do diabo E a gente não vigia Porque Deus manda Que a gente Ore e vigie Que ore em espírito E vigie o tempo todo Né? Quando a gente É uma pessoa cristã Que você às vezes Não vigia Você vai dar brecha E pode acontecer Coisa muito séria Na sua vida Porque o diabo Ele tá aí para matar Roubar e destruir Simples assim Ele tá aí para matar Roubar e destruir Entendeu? Se você der brecha Se você não estiver Em espírito de vigilância Pode acontecer coisa Com você sim Que não é a lei do retorno Que não é a lei da semeadura Simplesmente Entendeu? Eu tô acabando Dizendo pra vocês Ele tá para matar Roubar e destruir Né? E outras coisas Gente É que eu quero dizer Pra vocês Pra finalizar No meu ponto de vista Eu recebi uma mensagem hoje Que eu fiquei muito feliz De ter recebido Essa mensagem Que eu aprendi muito Às vezes Muitas pessoas Na minha vida Muitas pessoas Estão expirmeando Lembram de mim até hoje Passou pela minha vida Passou pelo meu canal Me deu 60 reais Quis receber Me deu superchat de 20 reais Achou que estaria me comprando Me mandou 200 reais Pegou esses 200 reais de volta Porque achou que eu ia fazer tal coisa Que eu não fiz Né? E assim E muitas outras pessoas Foram arrancadas da minha vida Aconteceu situações Que foram arrancadas da minha vida Muitas vezes Por uma coisinha aqui Outra ali Foram arrancadas Muitas vezes Essas pessoas Por si só Cismou E caiu fora Algumas Fez algo Que elas mesmas fez Queria que eu concordasse Eu não concordei Foi motivo pra cair fora Outras Fez uma armação Para sair fora de mim Elas mesmas Criam uma situação Elas mesmas Armou Uma desculpa Uma mentira Uma montagem Uma coisa qualquer Para se livrar de mim Entendeu? E Foram Né? Outras pessoas novas chegaram E algumas Desde o início Está aí até hoje Né? E nesse vídeo Nesse vídeo Eu estou aqui Para agradecer a Deus Por isso Por tudo isso que aconteceu Tá? Por tudo isso que aconteceu Eu vou explicar por quê Na mensagem que eu recebi Dizia assim Sabe aquela porta aberta Que fechou? Foi eu Diz o Senhor Sabe aquela amizade Sabe aquela amizade Que você gostava Que você amava conversar Bater papo Tudo Que saiu da sua vida Foi eu Diz o Senhor Né? Sabe aquele marido seu Te traiu Quis que aquilo Que foi embora Foi eu Diz o Senhor E muitas outras coisas Que aconteceu na sua vida Doeu E doeu muito Doeu e doeu muito Foi eu O Senhor Que tirei Sabe aquela vez Que você chorou 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 Não teve resposta Eu vi você chorando E deixei chorar Foi eu O Senhor Porque tudo está No propósito Tudo É o trabalhar De Deus Para fazer de você Uma pessoa melhor Tudo Entendeu? Então assim Na maioria das vezes Deus não trabalha errado Deus trabalha certinho Entendeu? Então assim Não foi perda Teve motivo E foi livramento Quantas vezes As pessoas falam mal De você pelas costas Para outras Você não sabia Viu? Quantas vezes As pessoas Porque você falou algo Porque você fez algo Não concordou com você Pensou coisas A seu respeito Que não era para pensar Eu não vi Mas Deus viu Entendeu? Então nem tudo É perca Muitas coisas É livramento Viu? Então assim Se você foi embora E não quis mais papo Comigo E foi porque quis Foi livramento Se você Gravou um vídeo Quis que eu concordasse Com tal vídeo Eu não concordei Você caiu fora Foi livramento Sim Foi livramento Entendeu? Foi livramento Para mim Não foi para você Não foi livramento Para mim Porque foi Eu Que senti na pele Eu que fiquei magoada Eu que fiquei triste Porque muitas vezes Eu gostava da amizade Gostava muito Muitas vezes Eu abri a boca Para falar até demais Coisa que eu não devia falar Confiando na amizade Muitas vezes Eu dei crédito Para quem Que não devia ter crédito Muitas vezes Eu senti muito Muitas vezes A pessoa mentiu 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 E eu chorei Fiquei sentida Com aquela Achando que era verdade Sofrendo Por alguma coisa Que nem sequer Verdade era E depois Resolveu sair Da minha vida Não foi perca Foi livramento Tá? E quero dizer Para vocês Que foram O seguinte Nada É insubstituível Um vai O outro vem Né? Se você Deu 60 reais Deu 20 reais Superchat Vem um aí E dá 100 euros 100 dólares De uma vez só De superchat 120 dólares De uma vez só De superchat Né? Se você Deu 5 reais Para um motivo Né? Ou deu 60 reais Por um motivo Para socorrer Uma emergência minha E achou Que estava me sustentando Fez um away Foi embora Veio outra E deu Quase mil reais Que eu nem Que eu nem sabia Que a pessoa existia Viu? Então Nem tudo É perca É livramento E Deus é fiel Não adianta Você espinhar Pode fazer o que quiser Pode espinhar o que quiser Eu digo isso para vocês Eu não sou fiel Mas Deus é Na minha vida Viu? Eu não sou fiel Mas Deus é fiel Na minha vida Então assim Se você foi embora Não quis minha amizade Cortou relação Não quer papo Já foi tarde Um abraço Tem alguém A me esperar E quando o meu caso For velho O seu será novo Tá? Não é praga É vocês Que desejam o mal Entendeu? Que apronta Que dão uma de justiçadas Vocês que apronta E dão uma de justiçada Eu não Tá? Eu não sou santa E eu não fui justiçada Entendeu? Eu não fui justiçada Porque eu também Sei cutucar Entendeu? Eu também Sei meter a mão No pé do ouvido Entendeu? Eu também Sei abrivida Sei xingar E eu também Sei aprontar Se necessário for Eu não fui justiçada Mas eu não me faço De vítima Ok? Agora Isso aqui Para vocês Que fazem de vítimas Vocês têm filhos Como eu tenho Né? Vocês têm corpo Físico Igual eu tenho Pode queimar Pode explodir Também Né? Pode passar Situação financeira Também complicada Tá? Nada melhor Do que um dia Após o outro É praga ou vida? Não É a lei da semeadura Mas você entende Da forma que você quiser Entendeu? Gostou? Come mais Não gostou? Come menos Ou morre que passa Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Tchau pra vocês E até o vídeo De amanhã Tchau 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 Tchau